Foi o seu amor que me deixou tão bobo Os seus carinhos preciso de novo Vem, eu quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem, eu quero te beijar Te amar, te amar Linda, cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Não suporto mais viver sem você Esse vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com o seu amor Nesse desespero que me vai, fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, amor, amor Cuida, cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Te entrego Não suporto mais viver sem você Esse vazio Esse vazio assombra e me faz sofrer Esse vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com o seu amor Amor, amor, amor Nesse desespero que me invade, fiz essa canção Pra expressar o meu coração Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, amor Amor, amor Oh, oh, oh Linda, cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Vai pra fora Cara, aqui corta Eu não consegui parar Vai, corta aqui Corta aqui mesmo Agora, veja aí Certo? Não, não 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 Não, não